Oi, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que esse vídeo vai pro ar, né, minha gente? Mas eu vim falar pra vocês que o quê? Ai, que música chata. Gente, eu vim falar pra vocês que a nossa loja virou ponto Facili, né? E acabamos de receber a primeira leva de pedido. Eu tô assim, tô bem feliz porque eu já fui ponto da... da Americanas, lembra, gente? Que eu tenho até vídeo aqui no canal. Eu já fui ponto Americanas, mas era mais ou menos. Gente, chegou tanta coisa aqui, tanta coisa, tá? E eu quero mostrar tudo pra vocês. E também vou explicar um pouquinho como que funciona, por quê? Pra vocês também virarem ponto aí, gente. Bora movimentar, né? Quem tem loja física aí, vale super a pena porque a pessoa vem, entra, retira, você ganha comissão sobre isso e ainda fica visivelmente, né, mais visível. Visivelmente mais visível é ótimo, né? Fica mais visível aqui a sua loja, tá? Então vou mostrar pra vocês, vou virar e eu já explico como que funciona, tá bom? Olha, gente, eu não sabia que iria chegar tanta coisa, tanta coisa assim, sabe? De uma vez só. A pessoa comprou cerveja, leite, sabor em pó, salgadinho, gente. Ó, aqui é um pouco e aqui também, ó. Eu coloquei um pouco aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Separei por nome, ó. É, né, aqui são dois pedidos de uma pessoa só, aqui também. Até eu dar um jeito de organizar tudo, porque até então, gente, eu nem tava com esperança de dar certo, viu? Aí eu tô pensando em fazer o quê? Utilizar esse canto, tirar essa cadeira, que eu mal fico sentada. E aí eu coloco, tipo, uns organizadores de plástico pra organizar aqui esses pacotes. Tô pensando em fazer isso, né? Eu vou esperar aí dar mais certo, esperar um tempo. E aí, dando tudo certo, eu faço isso pra armazenar tudo ali no cantinho, gente. Gente, olha, tô chocada, viu? Nossa, gente, eu tô tão feliz que até que, enfim, um ponto deu certo aqui na loja. É, porque eu fiz cadastro no Mercado Livre, não deu certo. Fiz cadastro pra ser ponto da Shopee, também não deu certo. Eles são muito burocráticos, sabe? Referente à proximidade de outros pontos. A Facili também tinha esse problema, mas a moça que tinha o ponto, ela não tem mais o ponto, porque eu acho que ela foi trabalhar, e aí não tinha quem ficar olhando o ponto. Então ela desativou, e aí automaticamente eles me chamaram ativando o meu. Aí eu participei de um treinamento, eu tenho os PDFs aqui, tudo explicando direitinho. Como é que funciona? Quando chega a mercadoria, eu bipo todas as mercadorias e armazeno. Tem uns requisitos, assim, se for fruta, eu posso armazenar até 48 horas. Se a pessoa não vier retirar, infelizmente eu tenho que descartar, tá? Aí as outras coisas, tem um tempo. Se não vierem retirar, eu peço a devolução, né? Quando a pessoa vem retirar também, eu bipo, né? Olho o documento dela, ver se tá certinho, eu bipo e mando pra ela. E aí o que eu fiz? Gente, eu montei um grupo no WhatsApp pra falar sobre os meus horários, né? Porque aqui é uma loja, e às vezes eu preciso fechar pra ir num médico e fazer alguma coisa. E aí eu fiz esse grupo pra deixar de recado, né? Já adicionei todo mundo lá, desse pessoal que chegou aqui. Mandei uma mensagem também, no particular, pra cada um, falando que chegou a mercadoria, pra eles virem retirar, e também tava explicando sobre o grupo. Então, assim, bem interessante, sabe? É a primeira vez que chegam as mercadorias aqui. E, gente, lembrando, cada mercadoria que eu entrego é 50 centavos, tá? Mas é bem bacana porque no final do mês aí, gente, eu posso contar um valorzinho aí simbólico, mas que ajuda, né? Porque qualquer dinheiro, gente, é bem-vindo. Então vamos, por exemplo, ó, 0,50 vezes 50 pedidos que eu entrego, 25 reais. É pouco, é, mas já ajuda, né? 25 reais a gente faz alguma coisinha e movimenta a loja. Então, assim, além de eu estar movimentando a loja, eu tô ganhando um dinheirinho a mais ali no meu bolso, certo? Também, gente, eu tenho... Eu sou afiliada da Shopee, então esse mês eu já vou receber da Shopee também um valorzinho ali simbólico que pra mim vai me ajudar já a pagar algumas coisas, entendeu? Então a gente tem que se virar nos 30 pra arrecadar aí valor e entretenimento e visualização, certo? E é isso, gente. Qualquer novidade, eu vou falando aqui pra vocês. Depois que eu recebei tudo certinho o valor, eu faço outro vídeo falando se eles pagaram direitinho, se deu tudo certo, se é muito burocrático, a retirada, se não é, tá? Aí eu vou fazendo vídeos aqui pra vocês. Mas de primeira mão é esse vídeo aqui, a primeira leva de pedido da Facili. Chegou tudo certinho, motorista bem educado, tudo tranquilo, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade aqui da loja. Eu também sou ponto Drops, mas, gente, nunca chegou mercadoria nenhuma da Drops. Nunca. A Drops, ela trabalha com a Mandaê, com a Nuvem Shopping, então assim, quem tem Nuvem Shopping pode deixar a pedida aqui comigo. Mas, gente, nunca chegou nada. Eu tenho aplicativo, mas nada de nada. E a Facili já chegou pedido, então, ó, já gostei. Ponto positivo aí pra Facili. E bora, bora trabalhar, minha gente. E aí os próximos vídeos eu vou jogando aqui pra vocês, tá? Os próximos vídeos, né? Tá bom? Um beijo grande pra vocês. E até lá, gente. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o likezinho pra ajudar a pessoa aqui, né? Aí, nessa construção aí do YouTube. E bora, bora. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Meu povo, acabei de fazer minha primeira entrega. Como eu já fiz aqui antes de eu mandar o vídeo pra vocês, aí eu já vim atualizar vocês antes de mandar o vídeo. Como é que foi, gente? Eu me atrapalhei um pouco. Mas, assim, foi simples, né? Até pegar o jeito, mas foi simples. A cliente teve que abrir o QR Code no celular dela, me entregar o documento pra me conferir. Aí, daí, eu entrei no aplicativo, li o QR Code dela. E aí, já deu baixa que eu pude entregar o pedido pra ela. É bem simples. Gostei. Eu só me atrapalhei um pouco porque eu tive que dar uma olhada no celular da cliente. Então, agora eu já sei, quando o próximo cliente chegar, eu sei que eu tenho que pedir o código ou o número ou o QR Code pra eu bipar. Bem simples. Gostei super. E a cliente tem que me mostrar o documento, né, gente? E aí, já fiz minhas primeiras entreguinhas aqui da Vossili, gente. E aí, depois eu só vim atualizar vocês sobre o pagamento certinho. Se eles demoram, se não. Que aí vocês façam o cadastro aí também, né? Não reparam no meu cabelo, não? Porque, gente, aqui é assim. Eu prendo, eu solto. Entendeu? E bora. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Obrigado.